O Procon de Joinville divulgou uma lista com a diferença de preços do material escolar. Isabela Corrêa, como é que esses valores estão variando? Bom dia, bem-vinda. Oi, Lucas. Bom dia para você, para a Marta, a todos que nos acompanham. Olha só, a variação pode ser muito grande em itens bem específicos. E a economia, para o joinvilense, que fazer a pesquisa, pode chegar até mais de R$ 30,00 com o mesmo item. A nossa produção preparou uma arte para ilustrar para você que nos acompanha, que não é senoar, a variação de preço de alguns itens específicos que foram consultados pelo Procon nas primeiras semanas deste mês de janeiro, em oito estabelecimentos aqui da nossa cidade, do norte do estado. O item que mais apresentou uma variação de preço é a pasta preta com plástico. De plástico, né? Que ela pode ser encontrada a partir de R$ 2,80, podendo chegar até R$ 37,90. Então, uma variação que passa de R$ 35,00. O compasso também tem uma baita variação. De R$ 2,10 também pode chegar a valer mais de R$ 20,00, para ser bem específica. O lápis de cor, que geralmente é um item que pesa bastante na listinha escolar, porque são itens um pouco mais caros e têm que ser comprados todos os anos, porque são gastos, tem uma variação. Ele pode chegar tanto de R$ 3,99 até quase R$ 20,00. Mas também é importante explicar que tem uma diferença muito grande de marcas e também de qualidade. Então, isso também implica na diferenciação do que está sendo cobrado, né? A lapiseira de R$ 1,70 pode chegar até R$ 15,00. Um pouquinho mais ali, R$ 16,00. Uma variação de R$ 15,00. E o caderno de desenho, do mais simples, a R$ 4,50, podendo chegar até R$ 17,99, naquela condição um pouquinho mais cara, com capa dura, com uma estrutura um pouquinho melhor. Como eu disse, a pesquisa foi realizada do dia 3 até o dia 8 deste mês, em alguns estabelecimentos aqui da nossa cidade. E a gente sabe, nesse período agora de retorno de férias, muita gente com conta para pagar, seja IPTU, IPVA, a matrícula das crianças. Uma boa pesquisa sempre é a melhor saída para economizar o que pode nesse início de ano. Pessoal, eu volto com vocês aí no estúdio.